Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo dessa série de vídeos chamada Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Para quem não viu nenhum dos outros vídeos ainda, só explicando um pouco, se trata de uma série de conversas com curadoras e curadores que vivem em diferentes regiões do Brasil, são diferentes gerações e têm diferentes práticas curatoriais também. Então, hoje, enfim, a gente tem uma entrevistada do outro lado da tela, quero agradecer a presença e o tempo dela e quero pedir para ela se apresentar, mantendo essa tradição das pessoas entrevistadas se apresentarem para a gente que está ouvindo. Oi, Rafa! Boa tarde, obrigada pelo convite. É muito legal estar aqui, né? É muito legal estar junto desse time de curadores que você convidou, né? Então, acho que são conversas que vão terminar se entrelaçando, né? Se cruzando e eu acho muito bacana isso. Bom, me apresentar, né? Bom, eu sou Juliana Gontijo, moro atualmente em Arraial da Ajuda, sul da Bahia, mas sou originária do Rio. Eu estou aqui, vim para cá para exercer a função de professora universitária na UFSB e, em paralelo à minha atuação como professora, eu faço curadorias independentes, né? Então, já há um tempo que eu trabalho com isso. Atualmente, estou num projeto que se chama Conversas em Mundoana, junto com a Juliana Café. Somos um coletivo curatorial. Também participo de outro coletivo curatorial que se chama Sur Relétrico, que é com a Valentina Monteiro e com a Rasmina Adler. A Valentina é chilena e a Rasmina é argentina. Então, a gente já trabalha no cruzamento entre curadoria e pesquisa acadêmica. E acho que, resumidamente, é isso. Muito bem. Vamos ver se a gente vai conseguir manter a uma hora. Não, estou brincando. Desafio, desafio. Vou botar para despertar aqui. Então, Juliana, vou te chamar de Ju. Posso te chamar de Ju durante a entrevista ou não? Claro, Rafael. Posso, tá? Tá bom. Tudo bem. Então, Ju, vamos pensar. Queria, claro, obrigado por você estar aqui, pelo seu tempo, pelo seu interesse, pela sua, enfim, presença. E queria, talvez, fazer como eu tenho feito com outras pessoas que eu tenho entrevistado, que é começar do começo, digamos. Então, eu queria te perguntar, assim, inicialmente, como é que começou a sua relação com a imagem e com a visualidade, digamos assim, com as artes visuais. E queria já perguntar isso direcionando para um fato que chama atenção na sua trajetória, na sua formação, que é o fato de que você fez parte da sua formação inicial na Europa, precisamente na França. Você fez uma... Você me correia se eu estiver falando algo errado, né? Você fez uma graduação em História da Arte em Toulouse, entre 2003 e 2005. E depois você fez uma outra formação em Estudos Cinematográficos, entre 2005 e 2007, na Paris 3. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi essa... Sua relação com as imagens, né? Com o interesse em estudar imagem. E como é que foi para você também essa temporada sendo, não sei, uma estudante brasileira, né? Assim, na França e nessas universidades são universidades que são muito tradicionais, digamos assim. Então, Rafa, eu fui para a França devido ao meu interesse pela fotografia, né? Eu fazia aqui a universidade de... o curso de cinema, na UF. Estava no meu segundo ano, quando eu fui para a França. E iniciei esse processo, né? Que é um processo longo, enfim, junto com o consulado, uma parte burocrática um pouco extensa. Eu fui com esse objetivo, né? Estudar fotografia e, talvez, fotografia de cinema na França. Eu acabei indo para a Toulouse e tive algumas dificuldades para entrar em artes plásticas visuais, que era o curso deles lá. Acabei entrando em história da arte. Então, caí em história da arte por acaso, na verdade. E decidi continuar lá porque havia uma escola de fotografia que eu queria fazer, que é a Escola de Arno. E aí, para entrar lá, precisava de dois anos de curso na França, né? Que é o primeiro diploma deles. Então, assim, meu início... A minha trajetória na França foi muito guiada a todo o interesse da fotografia, né? Já aqui no Brasil, eu era a raça de laboratório, assim. Eu adorava o laboratório de fotografia, assim. Eu passava o dia inteiro ali, sabe? Saia com dor de cabeça, aqueles químicos todos, assim. Eu achava... Eu adorava. E lá na França, a mesma coisa, né? Quando eu estudava história da arte, tinha um laboratório de fotografia lá na universidade. E eu estava direto naquele laboratório de fotografia, assim. Isso realmente me marcou muito, né? E não só a fotografia trazendo, assim, esse interesse, mas também trazendo algumas dificuldades, né? Assim, nesse percurso. Então, o meu percurso, ele é um pouco acidentado, porque aí eu fui atrás da fotografia e quando eu concluí os dois anos de ensino universitário básico, né? O Doug, lá na França, e fui entrar para uma carreira mais especializada, eu tive um problema de assédio sexual, né? Eu sofri um assédio sexual dentro de uma universidade pública francesa. O que fez que, no momento, eu não conseguisse processar, assim, muito bem a coisa e terminei que me afastei de cinema, de fotografia, né? Especificamente, e voltei a estudar cinema. E, assim, nisso, no meio de tudo, assim, a gente... Eu trabalhando como eu podia, né? Porque eu precisava trabalhar para me sustentar. Então, assim, eu... A minha trajetória na França também tem isso, assim. De eu trabalhar com o que aparecia, né? Assim, até cozinhar para a família eu já cozinhei. E eu não cozinho muito bem, né? Então, assim, foram vários vexames desse tipo. E eu terminei trabalhando nos últimos anos na França. Consegui estudar sozinha, né? Porque lá era um trabalho muito sério, que precisava de diploma técnico para fazer prova e tal. Eu fui projecionista de cinema. Então, eu trabalhei com filme 35 milímetros, projetando e tal. E nos meus dois últimos anos morando na França, foi o que me sustentou, sabe? E era um trabalho que, além de me aproximar do cinema, né? Assim, fisicamente, inclusive, na matéria fílmica, né? Era um trabalho que, enfim, era bastante, como vou dizer, agradável e leve de fazer, né? Porque tem trabalhos que acabam com a gente, assim. Tipo, já trabalhei como cerveza, né? Como garçonete. É um trabalho que, assim, exaure, né? Enfim. Então, assim, o cinema, ele vai tanto... Termina, né? Então, voltando para a minha vida, depois de eu ter cursado a UF, né? Ele volta para a minha vida, desde esse lado, que era o lado de me manter, né? Financeiro. E o estudo, né? Então, fazia... Não fazia cinema na França. Fazia estudos cinematográficos. Que é completamente teórico. É só teoria. É só teoria, né? E um curso muito bom, nível teórico. Assim, tive professores incríveis, né? Assim, o pessoal aqui no Brasil estuda os livros dele, né? Jacomón, enfim. Alain Bergallá e Michel Marry, que foi o meu diretor de... Do trabalho final, né? De graduação. E aí, eu fazia... Como eu estava interessada naquela época em algo mais prático, eu fazia estágios. Aí, fiz estágio em... Em empresa de aluguel de câmeras cinematográficas. Na época, quando só se trabalhava com 35 milímetros. Então, eram câmeras que precisavam de uma limpeza, os diretores de fotografia iam lá, faziam testes com filme, né? Então, tinha um espaço dentro da empresa pra fazer uns testes de câmera, né? Então, isso foi... O cinema me marcou bastante, né? Assim, essa transição da fotografia pro cinema. Foi algo que marcou minha trajetória lá na França. Mas eu só queria comentar que eu acho interessante, assim, escutar o que você disse. Porque eu acho que, desde que a gente se conhece, né? Tem uma coisa na maneira como você age, pesquisa, que ela é muito prática também, né? Não que teoria e escrita não seja algo prático. Mas eu sempre acho que se faz as coisas de maneira muito física, né? Do tipo, isso que você falou agora de ser projecionista também, né? De ter que trabalhar e trabalhar com projetar filmes. É uma coisa que eu acho que me parece que tem a ver com isso seu, né? Do interesse na teoria e a necessidade, nesse caso, da França. Mas também o interesse seu em fazer as coisas na prática, né? Porque eu sinto que muitas curadoras e curadores têm um lado quase que 100%, entre aspas, teórico. E pela trajetória da nossa conversa hoje, acho que vai ficar claro quanto que é importante que você, esse ato de juntar as pessoas, de estar junto, de fazer e de colocar a mão na massa também. Tem uma coisa que eu acho interessante, não sei se você quer falar um pouquinho sobre isso, não sei se a gente vai se alongar demais e falar sobre isso, mas me chamou a atenção o fato de que o seu trabalho final do Estudo de Cinematográficos girava em torno do cinema brasileiro e da figura do bandido. Então, enfim, queria te perguntar um pouco sobre isso. E queria, já prosseguindo aqui na sua biografia, perguntar como é que foi essa sua passagem da França pra Argentina. Porque eu acho, enfim, queria entender como é que você parou na Argentina, né? Nossa, essa tese, quer dizer, não é tese, né? O trabalho de conclusão. É que lá na França a gente chama de tese, né? Enfim. Foi algo que eu gostei muito de fazer. Porque, assim, eu tinha, tenho ainda uma grande paixão por um filme brasileiro que se chama O Bandido da Luz Vermelha, do Esganzela. Quando eu morava no Rio, antes de ir pra França, eu assisti intensivamente um festival de cinema marginal que aconteceu no processo de bebê e que me marcou muito, assim. Eu gostei bastante de boa parte da produção que eu vi. E O Bandido da Luz Vermelha me cativou, né? E ele foi... Ele é o centro do trabalho, né? Apesar de não ser os únicos... Não é o único filme, né? Tem o Assalto do Trem Pagador, tem a Cidade de Deus, inclusive, né? Eu tentei dar uma visão histórica pra esses filmes na maneira como eles desenvolviam a imagem do bandido, né? Como é que o bandido era socialmente... Retratado nesses filmes, né? E no decorrer do tempo. Então, o Assalto do Trem Pagador, acho que é dos anos 50, o Bandido da Luz Vermelha, dos anos 60 e 70, né? Essa passagem, se eu não me engano. Não estou muito bem lembrada. Eu espero que não esteja esquecendo de algum filme, porque eu acho que tinha um filme dos anos 80, mas aí tem a Cidade de Deus, que é bem mais recente, né? Então, foi um filme... Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer, porque eu terminei vindo pro Brasil nas férias, ou eu escrevi até esse trabalho final aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e eu fui pra Cinemateca pra pesquisar a recepção desses filmes, pela crítica e pelo público, né? Como eles eram notificados, como eles eram noticiados nos jornais, nos jornais de época. Então, ter trabalhado com material de arquivo pra mim foi muito bacana e me deu uma nova luz sobre esses filmes, né? Forma como... Que é isso, assim. O Bandido Herói, o Anti-Herói, o Bandido da Luz Vermelha, ele existiu na vida real, né? Então, assim, havia realmente o Bandido da Luz Vermelha e dizia-se que as mulheres esperavam por esse bandido chegar nas suas casas, né? Então, havia, assim, uma admiração por esse bandido. Como é que esse bandido é retratado por os ganzelas, né? Então, esse foi o meu trabalho de conclusão, orientado pelo Michel Marie. E aí, eu tive que me debruçar, mas, assim, claro, né? Eu era muito jovem. E acho que se hoje eu for ler, provavelmente terei que fazer algumas revisões aí na parte de sociologia, né? Assim, de análise política, estética, inclusive, também, né? Mas foi um trabalho que eu gostei muito. E aí, você me pergunta da minha... Como é que eu fui pra Argentina, né? Porque, enfim, quando eu... Na verdade, eu poderia ter ficado mais na França em termos de estudo, né? Assim, ter feito mais um ano e ter um diploma, que é o diploma de master, né? Mas eu tava cansada de ser sudaca, sabe? Na França. E que ele já morou lá, enfim. Sabe que não é fácil, né? Não é fácil pra conseguir emprego. Então, a empresa que eu tava fechou. E eu ia precisar correr atrás de um novo emprego. Eu morava no subúrbio parisiense, no subúrbio bengueto mesmo, sabe? Desses que as pessoas botam fogo nos carros. Enfim, não era uma vida que, às vezes, as pessoas imaginam Paris. Não tinha uma vida dessa, sabe? Tinha uma vida de subúrbio parisiense. Todas as vezes que eu tentei morar em Paris, eu não conseguia. Não conseguia que me alugassem um apartamento. Além de ser tudo muito caro. Eu sentia muito preconceito, né? Eu era vista como árabe lá e, enfim... Sempre admirei muito a cultura árabe, mas lá na França era muito preconceito com isso. Então, era uma situação em que eu já tava meio cansada. Já tava cansada de viver. E falei, quero voltar pra América do Sul. Mas não queria voltar pro Brasil ainda. Queria ir pra algum outro lugar. E eu já tinha... Eu já conhecia a Argentina, de ter ido uma vez de ônibus pra Buenos Aires, do Rio pra Buenos Aires de ônibus. E tinha gostado muito. Falei, um dia eu quero morar aqui. E... Não sei. Peguei e fui. Eu tinha um salário de desemprego ainda. Falei, vou aproveitar esse período pra ver o que eu consigo agora. Como é que é. Mas a minha ideia era chegar na Argentina e trabalhar com cinema. Como o cinema da Argentina sempre foi um cinema, assim, com uma produção constante no Brasil, né? Tem mais altos e baixos, assim, na história da produção do cinema brasileiro. A Argentina sempre foi uma produção mais constante. Era uma época que tava tendo muita produção de fora, que iam pra Argentina porque a Argentina era mais barata pra filmar. Então, tava chegando muita produção europeia lá, né? E eu falei, ah, eu vou lá tentar. Vou tentar trabalhar com cinema. E cheguei, fiz cursos. Eu cheguei a trabalhar, assim, em curta-metragem, mas em curtas não pagos, assim. Uma coisa bem amadora. E terminou procurando emprego, procurando emprego, procurando emprego. O primeiro emprego que eu encontro foi de assistente de direção numa fundação de cultura brasileira. É a FUNSEB, né? É como se fosse uma aliança francesa, só que brasileira. Então, era ligada pro Tamaraty. E ali, como na função de assistente de direção, a diretora, que era a Camila do Vale, que foi, assim, super importante na minha vida também, como mentora, né? Ela falou assim, ó, fica aí responsável pela parte cultural, de programação cultural, né? Porque a FUNSEB é uma camusquita aqui, ó. Tá ótimo. Eu sou um pássaro, que tá maravilhoso também, tá ótimo. E, assim, a FUNSEB, né, tinha parte de ensino de idioma, de português, e tinha uma galeria que abrigava algumas exposições temporárias, e um auditório, que a gente usava pra projetar filme, pra ter espetáculo de música, teatro, enfim, que aparecesse. E aí, eu me vi tendo que organizar ciclo de cinema, exposição, e pá, pá, pá. E foi aí que eu me cantei com as artes plásticas, visuais, artes contemporâneas, sabe? Mas, só uma pergunta então, Ju, foi a primeira vez que você esteve numa posição de fazer uma programação, certo? Foi nesse lugar. Foi. Foi a primeira vez que eu tive que fazer uma programação. Né? Sim. Não, bacana, porque, de certa maneira, enfim, no sentido mais comum, superficial, da ideia de curadoria, talvez seja uma pena experiência com o fazer, né? De escolher, convidar, programar, enfim. E aí, eu queria te perguntar, assim, isso da Argentina, porque realmente me chama a atenção na sua trajetória, é um mergulho, né? Numa cultura que também é latino-americana, como a brasileira, mas é uma cultura não portuguesa, né? Assim, uma cultura, entre larguíssimas aspas, do termo, hispânica. Porque não é que você morou um ano na Argentina, né? Você morou muito tempo na Argentina, você fez a especialização em linguagens artísticas, você fez um mestrado, você fez doutorado na Argentina. Então, eu queria que você, não sei, assim, tem uma coisa que chama a atenção aqui que eu faço trabalhando na Fundação Proa, né? Certamente, uma das instituições mais importantes de artes visuais e arte contemporânea, não só na Argentina, como na América Latina, talvez. Então, eu queria que você falasse, assim, um pouco sobre a experiência na Argentina, a experiência na Fundação Proa, enfim, como é que era estar nesse lugar, assim, você é uma, enfim, uma trabalhadora das artes lá na Argentina sendo brasileira também, né? Então, por onde começar, né? A Argentina me acolheu muito bem, né? Essa é a primeira coisa, assim, eu sentia lá muito, muito querida por ser brasileira, né? Acho que eles, em geral, né? As pessoas que eu encontrei, elas tinham uma admiração muito grande pela nossa, pela nossa cultura, pela nossa música, pelas nossas artes plásticas e visuais, né? Então, os argentinos conhecem Helio de Sica, conhecem Ligia Clark, né? Conhecem artistas contemporâneas, Silvio Meirelles e tal, assim, eles têm um interesse muito grande pelo Brasil, né? Inclusive, né? A gente sabe desse histórico, né? De turismo da Argentina, que os argentinos sempre vieram muito para o Brasil em turismo, né? Mas, assim, há também uma admiração muito grande pela cultura. Então, assim, desde já, eu me senti muito bem acolhida, né? Eu senti, ao mesmo tempo, que eu não sabia nada da cultura, não só argentina, mas das outras culturas latino-americanas. Porque uma das coisas interessantes na Argentina é que muitos, muitas outras, pessoas de outros países latino-americanos vão para a Argentina para estudar, né? Então, quer dizer, para trabalhar também, né? Mas existem vários tipos de migração latino-americana na Argentina, mas há uma grande migração para estudar, porque na Argentina, assim como no Brasil, as universidades são públicas, né? São, tem privados também, obviamente, mas tem muitos universidades públicas e gratuitas. E, inclusive, é mais fácil de entrar na universidade lá do que aqui no Brasil, né? Então, muitos colombianos, muitos peruanos, chilenos, terminam indo para a Argentina para estudar, né? E aí, isso foi algo que me surpreendeu, porque não estava só em contato com a cultura argentina, eu estava em contato com com essa galera toda, né? Venezuelanos, né? Colombianos, chilenos, peruanos, e me fazia sentir realmente como nós no Brasil, a gente vira as costas, né? Para os outros países vizinhos, bom, e aí, mil, a gente pode pensar em mil motivos para isso, enfim, o que é que nos leva a desconhecer realmente a música argentina, né? As pessoas, basicamente, não conhecem a música argentina aqui, né? Eu só escutava Mercedes Sousa, enfim, e então, acho que essas duas coisas me impactaram, né? Tanto o acolhimento como esse contato com essa comunidade latino-americana, brasileira, né? E então, assim, eu trabalhei na FUNSEB e quando eu me vi, assim, tão interessada pelas artes visuadas, aí me reacendeu o meu desejo pela fotografia. E aí que foi que eu fui fazer a especialização de linguagens artísticas combinadas, né? E aí comecei a experimentar com vídeo, enfim, voltei a estudar, né? Então, voltei para a especialização, da especialização em meio no mestrado e era uma especialização teórico-prática. Então, foi daí que eu comecei a me interessar de fato pela teoria. Não sei, é uma coisa estranha, né? Assim, a gente começa, tipo, sei lá, vai fluindo melhor de um lado do que de outro. eu sentia muito constrangimento em expor os meus trabalhos, né? Nas minhas fotografias, nos meus vídeos e eu me sentia mais confortável nesse sentido na parte teórica. E aí eu fui por aí e tentei, 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 entrar na Fundação Pro, assim, né? Eu sabia que eles estavam procurando alguém para para a área de programação, que é uma área que quem está ali faz uma espécie de coordenação de exposições e aí tinha uma exposição que ia entrar, que é uma exposição que tinha muitos artistas brasileiros, então acho que também esse foi um dos motivos e artistas franceses, então acho que também isso foi um dos motivos de terem me contratado, né? Para fazer esse trabalho. Então eu entrei na Fundação Pro Pro em 2011 para fazer para fazer essa coordenação dessa exposição Aire de Lyon curada pela Victoria Norton e que marcou assim, marcou a minha vida. A Fundação Pro é um lugar de exposições internacionais com artistas de grande reconhecimento no mundo inteiro, no campo das artes plásticas e visuais, e é um lugar de muito alto nível de exigência, né? Então eu já sou muito autocrítica e auto-exigente e lá, assim, o nível de exigência ultrapassava qualquer limite que eu poderia imaginar, sabe? Então foi muito difícil, foi muito difícil, foi muito intenso, eu tinha que fazer essa mediação entre artistas, a curadora, Vitória Norton e a diretora da instituição e os outros funcionários da instituição também, né? Responsável pelas outras áreas de montagem, de imprensa, de comunicação, né? Enfim, do educativo. Então foi muito intenso e eu aprendi demais, assim. Não foi uma curadoria, naquela época nem pensava, assim, acho que foi aí que eu comecei a pensar e me dedicar à curadoria, na verdade, né? Eu estava muito próxima, tinha que fazer essa intermediação, né? Quase como uma assistente curatorial, né? Nesse sentido, mas do lado da instituição. Então foi um grande aprendizado. E aí eu tive que sair porque eu iniciei o doutorado. E aí com o doutorado eu consegui uma bolsa na Argentina mesmo, né? E precisei... Como eu tinha a bolsa eu não podia trabalhar. E aí eu decidi me dedicar ao doutorado. E o doutorado, é assim, nessa exposição na Proa que você conheceu o Silvio Meirelles, não foi? Foi. A gente já fala sobre isso daqui a alguns minutos, mas é só pra quem tá ouvindo ter isso na cabeça. e aí o doutorado que você faz tem esse título O Artista como Inventor. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. E isso desembocou também nesse seu livro aqui, que é o Distopias Tecnológicas, né? Que é um livro que teve esse patrocínio da Funarte, né? Bons Tempos, da Bolsa de Estilo, a produção bibliográfica. E é um livro que, enfim, eu lembro que quando eu tive a primeira vez foi no Parque Laje quando se fez o lançamento do livro. E é bacana, já que a gente tá aqui numa entrevista, né? Que além de ter três partes que você fala de maneira mais teórica sobre essas questões da relação entre arte contemporânea e tecnologia, né? Entre aspas. Você faz entrevistas com o coletivo Gambiologia, o Dirceu Mauês, o Floriano Romano, o Grivo, Mariana Manhãs, Milton Marques, o Paulo Neinflidio e a Vanessa de Micheles. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, como é que foi esse momento... Tese, né? Dois anos antes de terminar e desembocou no livro, né? Pois é, então. Isso foi um pequeno erro de cronologia, digamos assim. Aquela coisa, né? Tipo, ups, tem que lançar um livro sobre o meu doutorado. O doutorado tem que ser em média. Aí, o que você faz, né? Bom, eu... Uma das coisas que mais me marcou, né? Que eu falei que eu estava nessa nessa especialização e mestrado, que era teórico prático, assim, um dos temas que me marcaram bastante foi a questão do cruzamento do corpo com as tecnologias, né? Então, a ideia do ciborgue, enfim, eu... Eu fiquei muito interessada, muito instigada. Quando eu fui para o doutorado, entrei no doutorado, eu... Pesquisando, eu me deparei com artistas que utilizavam a tecnologia de uma maneira, vamos dizer assim, desrespeitosa, né? Que pegavam um determinado aparelho que tinha sido projetado para fazer alguma coisa, desmontavam aquilo ali, faziam uma outra coisa, né? Sempre, assim... Isso tem a ver com questões econômicas, financeiras, de financiamento às nossas artes, né? Então, os artistas tinham que criar com aquilo que tinham à mão, né? E utilizando aparelhos obsoletos, né? Que eram considerados obsoletos já, né? Como câmeras VHS, é... E... Isso eu... Terminei... Terminou sendo, assim, o meu... O meu foco de estudo do doutorado. Eu vim para o Brasil, né? Porque aí, nisso, eu terminei conseguindo entrar na UERJ como professora substituta. Então, eu estava aqui no Brasil, eu tinha pedido licença lá na Argentina, eu estava aqui no Brasil estudando, dando aula e, ao mesmo tempo, estudando para o meu doutorado. mandei esse edital para a Funarte, né? Com esse tema e... É aquilo, né? Assim, somente... É... A gente manda, veio que... Ah, vou mandar se eu consegui muito bem. E aí, quando você consegue, eu falo, bom, é agora, né? Agora eu tenho que fazer esse negócio. E aí, justamente, eu tinha... Falei, puxa vida, e o meu doutorado que tem que ser inédito? E agora, o que eu faço? Né? Tive que resolver de alguma maneira. Eles são muito próximos, são de Estopias Tecnológicas. É um livro que é de 2014. Ele é focado em artistas brasileiros. Eu selecionei esses set que você listou para falar sobre o trabalho deles e entrevistá-los, né? Então, assim, distopias, porque eu faço uma crítica a essa ideologia moderna que vê a técnica como a tecnologia, a ciência de uma maneira cristalizada, única, como única forma de solucionar certos problemas do cotidiano, tal noção de utopia, né? Tá muito vinculada a esse desenvolvimento da ciência, da tecnologia e desses usos funcionais da tecnologia como sendo algo que vai se contrapor, né? Que vai jogar um foco em certas questões do nosso presente, né? E aí, a minha tese de doutorado, ela tem um foco maior numa filosofia da arte. Eu me aproximo do Gilbert Simondon, que é um filósofo francês que fala sobre subjetivação na química. Enfim, é incrível o trabalho do Simondon. ele foi bastante desvalorizado em sua época, pelo que dizem os escritos, né? E foi resgatado primeiro na Argentina, assim, primeiro que republicaram os livros dele na Argentina, inclusive, antes do que na França. E depois, agora no Brasil, acho que já tem alguns livros dele. E aí, esse aqui é o meu favorito, né? O Módio de Existência dos Objetos Técnicos. Que ótimo. Todo marcado. Todo marcadinho. Então, assim, ele fala bastante sobre o processo de invenção, né? Então, eu trago isso, assim, para essa discussão, a relação entre criação e invenção, né? A ideia de criação como, assim, uma possível criação desde zero, né? Assim, e a ideia da invenção como um ato constante, né? E aí, relações de... Gente, tem muito mosquito aqui. De autoria, de... De subjetivação dos objetos técnicos, né? Então, a minha tese tem uma... Tem uma... Uma pegada mais... De filosofia da técnica. Agora, tem uma coisa que eu acho que é interessante na sua trajetória. Acho que eu nunca nem cheguei a te falar isso. Mas é que eu sinto que enfim, alguns e algumas curadoras, né? Tem uma relação muito forte com a história da arte, né? Eu, por exemplo, enfim, venho desse campo, você sabe bem, etc. Mas eu fico pensando que tem algo que é interessante na sua trajetória, que eu tenho a impressão que você realmente, não só na tese, mas no geral, nas aulas que você me conta, nos projetos que você cria, que a gente vai falar ainda, né? De pesquisa na universidade. Tem uma relação com a teoria da arte, com a filosofia da arte mesmo, né? Então, eu queria saber se isso faz sentido para você também, se é uma opção, assim, consciente, essa relação. Ela foi uma opção durante muito tempo, né? Assim, eu sempre me considerei mais teórica da arte do que historiadora da arte. Na UERJ, inclusive, havia essa diferença, né? Eu era professora substituta de teoria da arte, e não de história da arte. Não sei se até hoje existe essa divisão interna, mas quando eu estava lá, havia essa divisão interna, né? Claro, assim, tudo muito amigável, né? Mas eu nunca me considerei tão historiadora. Acho que o maior trabalho de história que eu fiz foi a conclusão de estudos cinematográficos do meu trabalho sobre o bandido, né? Que é pesquisa e arquivo. Eu fiz esse... Tive uma... Apliquei uma perspectiva histórica, mas, é... Claro, né? Interesse sempre há, mas... Eu acho que é isso, né? Assim, Rafa, eu... Eu me considero uma pessoa curiosa até demais. Às vezes, é um pouco dispersa, entendeu? Porque muitas coisas já... Me chamam a atenção. Eu gosto de estar... Eu gosto de... De pensar e estudar a filosofia, as filosofias, né? Não apenas uma. Coisas relacionadas ao campo da antropologia ou das ciências políticas, né? Da economia, inclusive, né? E eu, às vezes, tenho a impressão que o campo da história ele é um pouco mais tradicional em termos das categorias com as quais ele trabalha. Então, por isso que eu sempre fugi um pouquinho e fiz essa mistureba toda. Sim, sim, sim. Agora, vamos falar, então, um pouco sobre a sua... A curadoria que você considera, né? Essa sua primeira exposição, digamos, que é uma instabilidade estável que foi no Paço das Artes em São Paulo, em 2014, que era uma exposição coletiva, que, inclusive, tinha alguns artistas na exposição que estão também no seu livro, no Distopias Tecnológicas, né? Eu queria que você contasse um pouco como é que foi essa experiência de estar comandando uma curadoria sozinha, uma exposição, né? Nossa, isso foi uma aventura! Então, foi o meu primeiro projeto de curadoria e eu nunca tinha feito uma curadoria sozinha antes. Aí eu fiz esse projeto que está vinculado a essa minha pesquisa de doutorado, foi mais ou menos o mesmo momento, né? E mandei o projeto para o Paço das Artes, para o edital de temporada de projetos, né? E terminei selecionada. Então, realmente, assim, eu era crua, crua, crua quando eu fiz essa exposição. Eu tinha muita confiança, assim, nos artistas que eu tinha escolhido, sabe? Na proposta. Então, trabalhar com noções de entropia. E aí, muitas obras tinham a ver com a parte da tecnologia, um questionamento das tecnologias. Outras não eram obras plásticas, né? Escultóricas, pintura, enfim, instalação, né? Então, mas eu tinha pouquíssima noção de trabalho de espaço, né? Era, tipo, o arquiteto fazendo a espografia, eu achando aquilo ali incrível. Eu achei incrível. Eu achei que era ótimo. Depois, a Priscila Arantes, a diretora do Paço, falou, Ju, mas faz isso daqui, olha. Eu falei, ah, é mesmo. Então, assim, eu estava numa posição de satisfação, né? Satisfação por um reconhecimento, talvez um pouco antes do que eu tinha imaginado, né? Então, assim, feliz mesmo, né? Por ter conseguido, ter sido selecionada. Mas uma posição de aprendizado também, né? De escuta. Sabendo que aquilo ali, pra mim, era completamente novo. E acho que eu fiz uma escolha muito acertada dos artistas com quem eu trabalhei, que foram, assim, fluiu tudo muito bem, né? Com a gente, enfim. Trabalhamos muito bem juntos, eu sinto isso, né? Acho que, pra mim, foi isso. foi uma... Se eu for resumir, sabe? Eu tenho muito... É... Gosto, muita satisfação por essa exposição, por ser... Por ter sido a minha primeira experiência, por ter me ensinado tanto a trabalhar o espaço, a pensar o espaço em conjunto com as obras, né? Que eu acho que essa é uma das primeiras tarefas do curador, né? No exercício da sua prática. Eu tenho outras histórias pra falar disso, dessa experiência, mas eu queria deixar pro final, porque eu escolhi uma imagem que tá relacionada a... A justamente, assim, esse ponto inicial, assim, da minha... da minha vida como curadora. Mas, então, deixa eu só fazer um comentário a partir daí, porque eu acho que tem uma coisa interessante na sua trajetória também, que você fez essa primeira curadoria coletiva, você fez, nos últimos anos, algumas individuais, até anotei aqui, né? Gabriela Mureb, Ana Rupi, o coletivo Filé de Peixe e o Sildo, que a gente pode falar um pouco, né? Mais pro final. Mas me chama a atenção ver que você parece ter um certo gosto, não só por fazer disposições coletivas com muitos artistas, como também por fazer curadorias com outras pessoas, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui Território e Povoação, de 2016, você fez com o Gabriel Bogossian, na Blau Project, em São Paulo. Tem aqui Duralexia de Lex, fez 2017, no Centro Cultural Parque de Espanha, em Rosário, com o Rafael Fonseca, esse que vos fala. E tem também o Conversas em Gonduan, que você fez com a Juliana Café, em 2019, no CCSP, que vai desembocar num outro projeto de mesmo nome, se não me engano, no Uruguai, e que também teve uma outra reverberação anterior na África do Sul. Então, eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é pra você isso de, primeiro, de pensar as posições coletivas com muitos detalhes, né? Então, a sua instabilidade estável te ensinou sobre o espaço, também te ensinou sobre essa dificuldade, esse aprendizado que é lidar com muitas vozes ao mesmo tempo, né? Que a gente sabe que pode ser estressante, terapêutico, antropológico, isso tudo, e como que é essa ideia de trabalhar em parceria? Porque mesmo esse grupo que você falou que você faz parte, essa rede, né? Com essa curadora, desculpa, esqueci o nome, chilena, e essa outra argentina, também tem algo de pensar coletivamente, né? Então, quero dizer assim, que eu acho que, e parece que é algo que te faz parte um pouco de você, do seu pensamento, esse trabalhar a muitas mãos, né? E a muitas cabeças também. Ah, eu gosto muito. Cada vez mais, viu? Então, as exposições coletivas, elas são desafiadoras para um curador, ao meu ver, menos para mim, como curadora, no sentido de como uma obra, ela consegue se encontrar com outra, uma poética se encontra com uma outra poética de outro artista, de outros artistas, e aquilo ali consegue criar mundos diferentes de possíveis significados, né? Então, como a gente entrelaça essas obras, né? Eu acho que é um grande desafio para o curador e é um lugar de criatividade para mim, né? Eu sei que muitos curadores são criticados, né? Por serem artistas demais ou criativos demais nesse sentido, né? De... Eu tento, sempre tento nunca sobrepor alguma coisa à obra, né? Eu acho que o meu interesse é sempre construindo o diálogo, né? Às vezes, esse diálogo não é feito só de situações harmoniosas, né? Ele é feito também de dissensos, mas eu sempre acho muito mais rico quando há essa heterogeneidade, né? Gosto muito de exposições individuais, acho que faz a gente aprender muito sobre o artista e acho que as exposições coletivas, elas... Além dessa aprendizagem sobre artistas, elas conseguem criar, assim, essas diferentes combinatórias, né? E isso, para mim, é uma coisa que me interessa. Hoje em dia, me interessa cada vez mais, inclusive, a combinação de trabalhos de arte contemporânea, né? Conhecidamente artes contemporâneas, com outros elementos que não necessariamente eram entendidos como obra de arte ou documentos de documentação, inclusive filmes, né? A gente vê hoje em dia muito filmes dentro dos espaços expositivos e dá com áudios dentro dos espaços expositivos, né? Então, num trabalho com o Gabriel Bogossian, o Mercadismo, a gente entrevistou, é uma exposição que tem a ver com questões da economia e da filosofia hacker, inclusive, dentro da economia e a gente entrevistou algumas pessoas e colocamos esses áudios dentro da exposição também, né? Então, me interessa, assim, essas construções que são construções teóricas, que não são construções sozinhas, né? Tipo, o curador sozinho, mas, né? Eu sempre me atento muito para essa construção conjunta, né? E trabalhar com outros curadores, para mim, é instigante, sabe? Acho que desperta fazer isso que eu não imaginava estar fazendo, né? O poder fazer outros modos de pensar e agir, de pensar o espaço, pensar obras de artes específicas, trazer essas outras trajetórias, né? Então, quando a gente trabalhou junto, assim, eu lembro como, para mim, foi importante, assim, essa sua visão da história, da arte, e de como você pensava essa interlocução entre obras de, né, dos anos 70, anos 60, 70, 80, que a gente colocou dentro da exposição, dialogando de uma maneira muito livre, né, no Duralex, Sadilex, com obras contemporâneas. Então, assim, o trabalho em coletivo é algo que, para mim, é um motor, sabe? Para mim, é um motor na prática mesmo, Porque, às vezes, a gente fala muito isso na teoria, né? Para mim, é realmente algo que me estimula a fazer projetos, a construir, enfim. Agora, é interessante pensar que, dessas coletivas que você fez, por exemplo, o Território e Povoação tem artistas de diferentes pontos da América Latina, né? O Duralex e o Adilex também, né? Era uma exposição que ela tinha artistas brasileiras, artistas da Argentina, gente de, enfim, da América Central, de tudo que era lugar. E o Conversas em Gondwana, tanto, você me corrija se eu falar algo errado, tanto a primeira edição dele na África do Sul, quanto a que foi feita no Centro Cultural São Paulo, você tinha duplas, né? Você criava uma espécie de parcerias, né? De encontros entre artistas brasileiros e artistas sul-africanos. Então, eu queria te perguntar, assim, tendo em mente o seu interesse em América Latina, nessa relação África, né? Ou melhor, África do Sul-Brasil, Brasil, e a sua participação no Comitê de Curadoria do Vídeo Brasil, né? Na última edição. E também uma outra coisa que a gente não falou aqui, mas eu vou só listar aqui, que eu acho importante marcar, que é o Ediciones Portunhol, né? Assim, essa série de textos que você traduziu e que publicou, né? Textos, enfim, em espanhol, trazidos para o português. eu queria te perguntar duas coisas, assim, primeiro, se você se consideraria, digamos assim, uma curadora ou pesquisadora do chamado Sul-Global, né? Se você se interessa exclusivamente ou não exclusivamente, majoritariamente por artistas que não são do Norte, né? Por artistas que são do Sul. E a segunda pergunta, que é uma pergunta que eu acho que é mais complexa, que é como que você lida com a ideia de arte latino-americana, né? Se você é uma pessoa que acredita em uma arte latino-americana, como que você se coloca, enfim, pessoalmente, intelectualmente, com a noção de arte latino-americana? Eu vou começar pela última pergunta. A última pergunta. Então, não, porque esse é um debate antigo, né? Assim, esse é um um debate que tem aí pelo menos 50, 60 anos, né? Assim, há uma arte, assim como se pergunta, há uma arte brasileira, há uma arte latino-americana, né? Há algo, assim, a gente vê movimentos dentro da arte, né? Para fortalecer um campo do latino-americano que é, que nos anos 60, 70, ele assumiu uma vertente política, né? Vamos aqui defender o que é nosso porque somos colonizados culturalmente, né? Ensinam nas nossas universidades, os artistas são, eles usam como referencial apenas artistas europeus, norte-americanos. Então, assim, essa discussão é antiga porque ela tem uma atuação política muito importante. Então, nesse sentido, eu acho que a defesa latino-americana, ela teve o seu lugar, né? Acho que, hoje em dia, a gente já reconsiderou isso daí de muitas outras maneiras. Então, Gerardo Mosqueira, né? Cubano, fala sobre uma, não uma arte da América Latina, mas uma arte desde a América Latina, né? Então, uma arte que é produzida num território específico. A gente entender como esse território, ele influencia essa produção, né? Como ele particulariza essa produção, mas sem ter uma noção, sem defender uma categoria essencialista da arte latino-americana e aí, vamos falar, né? A arte brasileira também, né? A arte argentina, como tendo características próprias e pré-definidas, né? Que a gente sabe, hoje em dia, que isso não se encaixa, assim, uma produção muito heterogênea, né? Então, assim, eu vejo a... Eu me interesso muito em trabalhar com o... com o latino-americano, principalmente pensando as redes, as redes que a gente pode construir aqui nessa nossa territorialidade expandida, né? Então, as colaborações que eu posso tecer com um colega, uma colega curadora chilena, colombiana, equatoriana, como as nossas histórias, elas dialogam, só que muitas vezes a gente desconhece ou a gente esquece, então isso é uma coisa que me... que desperta, né? O meu interesse também, quando a gente começa a ver essas ressonâncias. Ressonâncias por quê? Por uma questão de um passado colonial que a gente compartilha, né? Apesar da colonização portuguesa ser diferente da colonização espanhola, e os processos de dependência terem sido muito diferentes, né? também, mas, né? A gente compartilha uma condição de colonialidade, né? Então, isso eu acho que é de interesse, a gente compartilha certas situações econômicas, né? De usufruto, né? E de dominação, de submissão, né? Às grandes outras potências mundiais, que eu acho que é muito rico esse fortalecimento e dentro da arte, eu lembro do trabalho do Bruno Moreschi, né? Do Histórias da Arte, assim, é isso, assim, essa necessidade de a gente rever a nossa bibliografia dentro das universidades, né? E de começar a querer se conhecer, né? Assim, querer conhecer o que aconteceu. Bom, eu sempre levo para a universidade, quando eu vou dar aula de pop art, eu levo pop art da Argentina, porque lá, assim, lá a pop art foi importante, né? Então, teve um desenvolvimento local que eu acho que é importante ser mencionado, né? inclusive havia intercâmbio entre os artistas, os artistas circulavam, então, porque a gente ignora isso, né? Então, isso eu acho muito importante e isso entra na minha atividade curatorial e na minha atividade como professora também, né? E aí, peraí, a outra pergunta, a questão do Sul Global, né? Então, assim, eu sempre tive, desde a minha atuação, desde a minha prática e da minha atuação da, 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 da teoria, da pesquisa, um envolvimento maior com o latino, ai, nossa, teve um mosquito que me atrapalou aqui agora, é, que, que sempre esteve mais vinculado com, com esses outros países, principalmente da América do Sul, né? Recentemente com a América Central, é, e, e a questão do Sul Global chegou até mim pelo Conversas em Conduana, né? Que a Juliana Café, ela, é, a gente começou essas conversas em 2016, então, é, e a gente terminou lançando o projeto em 2017, Conversas em Conduana, e a Juliana Café estava indo estudar na África do Sul, e, nesse momento, a gente entrou em contato, então, assim, um pouco pela pesquisa que a Juliana já estava desenvolvendo, a minha pesquisa, né, desde esses lugares do, do latino-americano, com a, com a teoria decolonial, né? Nessa, nessa perspectiva decolonial, que a gente vai, vai estudar, então, o pessoal lá do grupo de estudos subalternos indiano, né, e a, a, a Juliana na África do Sul em contato com uma discussão, é, lembro que ela estava lá no movimento do Roads Must Fall, hoje em dia a gente está com, né, assim, essas estátuas que estão sendo derrubadas, em vários lugares públicos, né, sendo questionadas, é muito questionamento também, né, já antigo, mas agora está ganhando força, lá na África do Sul, 2016, 2017, o negócio estava pegando fogo nesse sentido, então, é, é, eu me interesso pelo, a, pela, meu trabalho dentro dessa concepção do Sul Global, ele, ele veio um pouco a partir da, desses estudos da perspectiva decolonial, né, e no trabalho com o Conversas em Congoana. Mas você, no caso, não deseja, se prender a esse recorte, digamos assim, você tem interesse, não sei, você teria interesse, por exemplo, em trabalhar com artistas baseados também em lugares da Europa, qual que é a sua, um pouco a sua, como é que você se vê politicamente nisso, entende? entendo. Porque, por exemplo, porque muitas vezes a gente pensa muito a ideia do Sul Global e muitas vezes a gente está lidando com artistas que são, sei lá, nascidos na África do Sul, mas que já moram há 15 anos em Berlim, então, esse Sul Global é esse também, né? É, é, exato, então, a ideia do Sul Global, muitas vezes, inclusive, o Vídeo Brasil, ele faz essa diferenciação e alguns textos da Solor de Facas ela fala sobre isso, a questão do Sul político, né? Aí tem o, o quarto mundo, a noção de quarto mundo, que também já é um pouco antiga, né? Que é isso, assim, é o, é, é essa imigração, então, uma imigração africana, asiática, latino-americana em países do norte. Então, como você falou, né? Artistas que nasceram na África do Sul e que moram atualmente em Berlim, é, 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 é algo que a gente vê bastante, porque, enfim, por muitas questões, inclusive, questões econômicas, questões do, do sistema de arte, né? Então, acho que isso é uma coisa, primeiramente, a ser, a ser considerada, né? A, é, eu, assim, Rafa, é, eu tento ser, comigo mesma, apesar de, eu tento sempre manter uma coerência no meu trabalho, né? E, é, e faço constantemente autocríticas, né? Assim, faço muitas reflexões sobre minha atuação, mas eu tento não ser categórica com as coisas, né? Assim, então, é, eu não sou uma curadora que trabalha só com artistas do Sul Global, eu acho que não, assim, é, eu tenho interesse e acho que é, é muito, pensando, inclusive, historicamente, né? Assim, trabalhos, trabalhos que não foram produzidos no Sul, nem foram por pessoas do Sul, que tiveram impacto aqui, que merecem toda a nossa consideração, né? E que são trabalhos que eu gosto, que eu curto, e que se, por que não, incluí-los, é, num futuro trabalho, né? Numa futura curadoria. Mas, é claro, isso vai sempre depender do eixo que eu estou trabalhando, né? É, do qual é o foco do momento. Nesse momento, no momento atual, eu não estou trabalhando com, sei lá, temas, desenfoques, né? que abririam espaço a um artista francês, puramente francês de quinta geração, né? Assim, enfim. Então, assim, o meu foco atual está nessa produção produzida desde o Sul Global, mas isso, não sei quanto tempo. Respondiu? Respondei? Agora, respondi? Não, não respondeu. agora, caminhando aqui já para um fim, eu queria que você comentasse um pouco, já que a gente falou tanto sobre a América Latina, né? Nesses últimos minutos, que você falasse um pouco da sua experiência com o Silvio Meirelles, a exposição que vocês fizeram juntos no Chile. E aí, sim, vocês se conheceram na Fundação Proa e a exposição foi muito bem recebida lá, ganhou até um prêmio, não foi? De melhor exposição do ano no Chile, não foi isso? Melhor exposição internacional pelos críticos de arte do Chile. Muito bem. Então, eu queria que você comentasse um pouco, porque eu acho que é uma exposição, porque ela é curiosa na medida que eu acho que a opção que vocês fizeram da obra para ocupar o espaço, né? Uma opção muito precisa, digamos assim. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Então, eu conheci o Silvio na Argentina, em 2011, quando eu participei dessa exposição, fiz a coordenação dessa exposição Aire de Lyon, na Fundação Proa. Então, o Silvio estava justamente com o trabalho La Bruja, que vai ser o trabalho que vai para o Chile depois, só dentro de um outro contexto, numa exposição coletiva, enfim. E aí, eu conheci o Silvio e a gente terminou, enfim, desenvolvendo uma amizade, né? Eu conheci não só o Silvio, mas o Rubens, que é assistente dele há anos, e o irmão do Silvio também, enfim, né? Então, a gente desenvolveu e manteve, assim, um certo diálogo ao longo dos anos, né? Então, o Silvio sempre nutria uma admiração enorme por ele, pelo trabalho dele, ele como pessoa e ele como artista, né? E a primeira vez como curadora, eu fiz um trabalho com ele foi no Duralex Cadulex, né? Que a gente montou uma ocasião, uma instalação dele. E aí, com isso, o pessoal da Bienal Sur, que é uma bienal que está sediada na Argentina, mas ela, aí a questão do Sul Global Volta, né? Que é uma bienal que está focada no Sul Global, então, ela se desenvolve também em outros países, no Brasil, né? Houve exposições, e, no meu caso, no Chile, eles me convidaram para desenvolver um projeto com o Silvio. E eu lembro, porque também foi um grande aprendizado, né? Com o Silvio, eu sempre aprendo muito, ele, eu fiz uma primeira proposta de uma exposição que era uma pequena retrospectiva, né? Eu fiz aquele, o trabalhinho de curador, né? Eu peguei, olhei os trabalhos dele, ele tinha, a gente tinha limitações com o fato de evitar transporte de obras, transporte importante de obras, então, focar mais em trabalhos que pudessem ser produzidos no local, no país de exposição, né? Para evitar transporte de obra internacional. E, então, assim, olhando essas limitações, falei, vou, fiz um recortezinho, pensei uma, uma, uma narrativa que guiava esse recorte, né? Para dar uma certa coerência a essa seleção e apresentei para ele. Tudo bonitinho, né? O PDF, não sei o quê. E o Silvio pegou, olhou aqui, analisou e falou comigo, falou assim, olha, Ju, acho que poderia ser muito bacana fazer esse projeto, né? fazer essa pequena, mini, pequena antologia, né? De meus trabalhos, principalmente porque eu nunca expus no Chile. Depois ele lembrou que ele fez uma pequena exposição do, do, do Camelô, da obra, de uma obra dele lá, em Valparaíso. Ele falou, bom, eu nunca fiz uma exposição, assim, tipo, individual, grande, né? no Chile. E poderia ser tão interessante dar ao público uma visão mais ampla do meu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, é, que é mais interessante, ou pelo menos a mim me interessa mais, ir mais a fundo num trabalho, né? Olhar para uma obra e ir a fundo nela. e peguei aquilo ali e falei, então tá, então eu vou para casa pensar, né? Porque é, precisei de um tempo para refletir e terminei fazendo uma proposta a ele com muito menos trabalhos, é, onde a da Bruja era o trabalho principal, né? Só que a Bruja, ela visitava outros trabalhos do Sildo, né? Então, a Bruja visita, visita, né? Os volumes virtuais, então os fios da Bruja terminam construindo os volumes virtuais do Sildo, e eu sempre gostei muito dos trabalhos sonoros do Sildo e propus a ele a gente introduzir Mebs Caráxia, que é um trabalho que foi pouco mostrado até aqui no Brasil mesmo, né? Estava no Sesc, na perspectiva que eles fizeram no Sesc, agora, né? Recentemente, mas era um trabalho pouco mostrado até então, então, a gente trabalhou apenas com essas três, com essas três, com essas três obras, né? E foi uma baita experiência, assim, porque, bom, porque primeiro era o Sildo, né? Assim, o Sildo, que eu digo toda a carga do que é o Sildo num país que é o Chile, que o Sildo, ele é conhecido lá, né? Ele é muito admirado lá, é muito impressionante, assim, porque realmente, assim, as pessoas, enfim, né? Nutria essa liberação por ele e havia, então, uma expectativa muito grande com a exposição, o que aumentava a pressão em cima de mim, né? e a gente o Sildo, a gente fez uma visita técnica com o Sildo e depois a montagem, o Sildo só chegou no final, né? Então, eu fui junto com o assistente e o irmão do Sildo, a gente foi montar, né? Eu acompanhei a montagem, fiquei lá desde o início e o espaço era enorme, né? Um espaço que que é, que era, que foi o primeiro aeroporto do Chile, então, tinha uma carga arquitetônica muito forte e, então, a gente, a ideia era justamente fazer a Bruxa, né? se fundir com esse espaço arquitetônico que eu acho que funcionou muito bem e o Sildo chegou no final, né? E eu lembro, assim, que, bom, eu sou uma pessoa já super exigente, perfeccionista, né? Enfim, e eu estava muito preocupada, óbvio, né? Com, poxa, né? Já é Sildo Meirelles, eu estava ali acompanhando a montagem, e alguns, claro, toda a montagem, né? A gente sabe que a montagem atrasa, mil problemas imprevistos no caminho, a gente, né? Fica tenso até o final, né? Ou mesmo, inclusive, depois do final também, mas, e eu falei, bom, quando o Sildo chegou alguns dias antes da abertura, falei, olha, Sildo, temos alguns problemas, né? Assim, antes dele chegar no espaço, temos alguns problemas, temos alguns atrasos, e tal. E o Sildo, assim, maravilhoso, assim, com a generosidade absoluta, falou assim, Ju, o final é só arte, o final é só arte, não esquenta não. Olha, assim, aquilo ali tirou um peso, dos meus ombros, né? Claro, não quero desmerecer a arte, né? Mas é de colocar o peso certo nas coisas, né? O mais importante são os significados que aqueles trabalhos conseguem construir. Não a obra em si, não a materialidade da obra, né? Então, sim, foi um ato de confiança enorme que ele fez em mim, né? E eu sou muito grata, serei sempre grata a ele por isso. Acho que eu aprendi muito, e como pensar, como atuar dentro do meu campo de trabalho, né? e terminou que a exposição foi um grande sucesso, assim, né? De crítica, a gente ganhou nesse prêmio que você mencionou e nem isso. Agora, tem uma coisa que é interessante, né? Porque quando você falou do instabilidade estável, você falou da sua dificuldade de lidar com o espaço, né? Da planta baixa, de alguém fazendo a planta, e de repente a exposição do CIL de 2019, cinco anos depois, é uma super instalação totalmente site específico que é, entre largas aspas, espaço puro, né? Vem muito de um encontro com o espaço. E daí eu queria pensar, essa ideia de espaço pra trazer um pouco pra algumas coisas que você tem feito desde 2018, né? Eu estou na Universidade Federal do Sul da Bahia em 2018, não foi? Ou foi em 2017? 2018. 2018. Porque você tem feito alguns projetos lá que também pensam o espaço, né? Tem o exercício de espaço, teve o sonda, tem o abrimento, tem o artista visita, e eu queria, talvez, terminar pedindo pra você falar um pouco sobre isso, assim, como é que você se sente agora, como professora universitária, né? De uma universidade em Porto Seguro, que é uma universidade, que é uma cidade, né? Muito associada ao turismo, ao lazer. Numa universidade, num curso que pensa a arte e humanidade de forma ampla, e onde você chega como alguém que trabalha com teoria, com história e também com curadoria. E aí o que me chama atenção é, talvez você chegue na universidade, você rapidamente, né? Pensando nessa sua postura, digamos, colocar a mão na massa, né? Muito pragmática, você rapidamente pensa projetos de pesquisa que envolvem os alunos e as alunas em fazer coisas, né? Fazer exposições, ocupar o espaço da universidade como espaço positivo, que foi exercício de espaço, ou ocupar uma casa em X lugar da cidade e pensar aquilo ali de maneira efêmera, enfim, me parece que o espaço e a sua experiência curatorial também, e também com produção, com isso tudo, é muito importante para as suas experiências como professora barra curadora, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que tem sido e quais desafios você tem encontrado também. Eu entrei na universidade em 2018, né? E a Universidade Federal do Sul da Bahia é talvez a universidade mais nova no Brasil, pública, né? Foi a última criada pelo governo do PT, ela inicia em 2014 as suas atividades, dá para dizer assim que é uma universidade muito nova e a gente, nós estamos nesse processo de construir uma universidade, então, desde os planos de curso, emendas, né? Até a chamada aos alunos, né? Nós somos uma universidade que precisamos de alunos, de mais alunos, porque não temos alunos o suficiente, há vagas sobrando, gente, venham para o EPSB. E o EPSB é um projeto muito ousado, que é um projeto que parte, então, de uma ideia de uma universidade inclusiva, né? E inclusiva epistemologicamente falando também, né? Então, uma universidade que faz uma reforma curricular em todos os seus, todos os seus cursos, já desde o início. Então, eu não tenho, a gente não tem as aulas de história da arte tradicionais que a gente vê na maior parte das universidades brasileiras, né? Então, a gente tem, a gente não chama nem de disciplina, a gente chama de componentes curriculares. A gente tem componentes curriculares que se chamam estéticas ameríndias, poéticas afrodescendentes, e por aí vai, né? A gente pensa a história desde uma visão da historiografia, né? E, então, eu atuo nesses componentes curriculares, mas um dos motivos que me falaram que eu fui chamada, né? E escolhida a entrar na universidade foi pela minha atuação curatorial. Então, não só tenho componentes curriculares ligados à curadoria, dentro da universidade, eu dou aula disso, mas eu cheguei e o decano das artes falou assim, olha, Juliana, você precisa organizar uma exposição com os trabalhos dos alunos. Já acabado de chegar, não conhecia nenhum aluno, como eu vou organizar uma exposição com os trabalhos dos alunos, né? Então, isso foi um grande desafio que não só eu não conhecia os alunos, mas eu também estava ainda descobrindo o que é esse contexto, o que é Porto Seguro, o que é, quais são as disputas que aconteceram, eu já sabia um pouquinho, mas que acontecem ainda nesse território. Então, a gente aqui tem uma grande atuação muito forte do povo pataxó, né? Então, temos alunos pataxós na universidade e, assim, para mim, foi muito desafiador porque foi também repensar esse lugar da arte, né? Repensar as práticas artísticas e, ao mesmo tempo, lidar com algumas expectativas, porque alguns colegas queriam que eu fizesse uma exposição tradicional, cubo branco. Falei, gente, mas não tem nem cubo branco aqui, como é que a gente vai fazer uma exposição cubo branco? Então, vamos pegar, em vez de a gente olhar o que a gente não tem e tentar recriar um padrão, um modelo que não vai ficar bom, né? vamos tentar potencializar isso que a gente tem, né? Então, a primeira proposta, o primeiro projeto de extensão que eu fiz lá foi o exercício de espaço, né? Então, eu chamei, novamente, sempre trabalho, eu gosto de trabalhar realmente com outras pessoas na universidade também, eu chamei dois colegas para trabalharem junto comigo, né? Como colaboradores, que foi o Agustin, de Turme e a Aline Nunes, a gente teve verba para ainda te convidar como curador externo e demos bolsas para artistas para virem, porque a nossa universidade ela não está só em Porto Seguro, né? Ela está em Tabuna e em Teixeira de Freitas, que são duas outras cidades do sul da Bahia. Então, para outros estudantes virem dessas outras cidades, a gente faz uma espécie de residência. Então, nessa nossa mini residência, que foi curta, né? Durou uma semana, os estudantes produziam o trabalho deles, né? O projeto que eles tinham mandado na nossa convocatória, a gente dava uma, fazia um acompanhamento, porque justamente o exercício era, chamava exercício de espaço, porque era justamente isso, era um exercício de como utilizar o espaço, no caso, o espaço da universidade, o campus da universidade, né? Para inserção de trabalhos artísticos, né? Para sites específicos, para instalações, mas utilizando esse espaço heterogêneo, espaço que não é um cubo branco, né? Enfim, então a gente trabalhou com isso, a gente trabalhou com uma comissão curatorial, então já não era nem uma dupla, um trio, né? A gente, além de, da gente, né? Que é dessas, você, Aline, o Augustão, que eu mencionei, a gente chamou estudantes para compor uma comissão mista, né? Então a gente tem essa preocupação, porque a universidade, uma das bases da universidade é o Paulo Freire, então a gente tenta o máximo possível levar o Paulo Freire para a prática, né? O que nem sempre é fácil, então tem o Anísio Teixeira também, enfim, outros grandes educadores, então a gente tenta fazer com que tem que ter os discentes, os estudantes, eles estejam, tenham uma participação ativa, né? Que eles também conquistem uma autonomia dentro dos processos deles de aprendizado, né? Enfim, então, para mim era muito importante tê-los, nessa comissão curatorial, então nessa comissão curatorial a gente escolheu, a gente recebeu os trabalhos na convocatória, a gente escolheu os trabalhos, a gente criou os trabalhos, a gente escreveu, enfim, né? E aí foi muito interessante, tanto pelo aspecto da coletividade, como a gente trabalhou o coletivo, né? Para mim foi muito importante, e esse trabalho do espaço, né? Do espaço, da universidade, né? da gente tentar entender aquilo que a gente tem, de potencializar aquilo que a gente tem, né? E aí esse é um trabalho que eu venho tentando conjugar, né? Assim, a curadoria com a docência, né? Tanto a... nessa integração dos estudantes aos projetos, né? Fazendo com que eles sejam parte, né? Que a gente possa tentar aí formalizar estruturas horizontais, mais horizontais de trabalho, né? Fazer com que as estruturas horizontais sejam efetivas, né? Com que elas funcionem, de fato, que é um desafio, né? E tentando entender o que é esse território Porto Seguro e atuar nele, né? Então, ver quais são os espaços que a gente dispõe aqui, o que a gente pode, através da arte, modificar, Ressignificar, causar fricções, né? Aproximar também a população de Porto Seguro às artes e à universidade ao mesmo tempo, né? por ser uma universidade muito nova, um lugar como Porto Seguro que tem uma população muito flutuante, né? De turismo e tal, a noção de cultura que está muito vinculada ao turismo, então é difícil, né? Inclusive, não existe uma secretaria de cultura, é uma subsecretaria de cultura que está vinculada ao turismo, então o turismo consome toda a verba e quando eles falam de evento cultural, são aqueles shows que eles contratam artistas de fora, acabam com toda a grana e sobra pouco para os artistas locais, né? Então, enfim, é esse o trabalho que a gente está fazendo, né? Que foi um tanto prejudicado pela pandemia, né? Como em todos os lugares, mas que agora a gente está justamente em um projeto de construir uma espécie de mostra online dos estudantes da universidade, uma plataforma online e estamos nesse processo de construir edital, o importante para a gente é dar bolsas para os estudantes, né? Porque os nossos estudantes vêm de condições socioeconômicas difíceis, então, que pioraram com a pandemia, né? Então, a gente sempre tem essa preocupação. de dar um aporte financeiro à produção artística dos nossos estudantes. Não, ótimo. Então, já que você falou em espaço e virtualidade, vamos, para a gente terminar aqui e partir para a pergunta surpresa que eu vou te fazer, vamos, então, compartilhar as imagens que você trouxe, que são imagens que falam muito de espaço também. Vamos ver se vai dar algum problema aqui. Foi? Está vendo aí? Estou. Então, você quer comentar um pouco? Você trouxe três imagens, você quer comentar um pouco o que você escolheu dessas imagens, enfim, conta para a gente um pouco. Então, eu escolhi essas imagens pelo próprio desafio dessa nossa conversa, né? Você me falou que havia muito de uma volta às origens e eu escolhi uma imagem que faz parte dessa minha primeira experiência formalmente como curadora, né? Na exposição Estabilidade Estável e no Passo das Artes, em 2014, foi? 14, 14. E é uma instalação de um amigo, parceiraço, artista que eu adoro, assim, admiro muito, que é o Daniel Mungel. E tem uma sequência, né? Se quiser passar as outras, para o pessoal ver, esse trabalho se chama Amnésia e é um trabalho onde, como vocês podem ver aí na estrutura, o Daniel constrói esse cubo de... O interior é terra, o exterior é tijolo e por cima, que não dá para ver tão bem, é o piso similar ao piso do espaço expositivo, né? Então, no caso aí, era um taquinho de madeira e dentro ele coloca duas cadeiras, uma de frente à outra. Então, ele assim, a terra, duas cadeiras enfrentadas, que fala sobre uma metáfora do diálogo, mas também do tempo, do tempo passado, da memória, enfim, a obra carrega significados muito fortes, muito potentes, e ela vai ele coloca umas sementinhas, então com o tempo essa terra fica assim, não é uma performance isso, a destruição ele faz antes da inauguração, então, inaugura o trabalho, está assim, e vai crescendo plantinhas na obra, né? Então, é uma obra que está em constante transformação, por isso que ela estava na exposição. e aí eu trouxe essa sequência de imagens, então, sair quando ele construiu, a destruição dele, e essa imagem final, porque, assim, não posso me emocionar, mas, porque foi, assim, uma experiência muito marcante para mim, né? Assim, dessa exposição, e desse trabalho, né? do trabalho com o Daniel, que é uma pessoa queridíssima na minha vida, mas, assim, o Daniel, então, assim, exposição do passo, a convocatória, o edital, era assim, né? Então, o curador ganhava, era selecionado com a proposta, né? Eles me davam uma verba, né? E eles também pagavam os artistas que estavam dentro dessa exposição, para o artista poder cobrir os custos de produção, enfim, e o passo não se responsabilizava pela produção das obras, né? Então, isso foi claro desde o início, o Daniel foi para São Paulo, né? O Daniel estava morando no Rio na época, foi para São Paulo, eu também, né? Fui para São Paulo e tinha que fazer a montagem desse trabalho. Ele combinou com o pedreiro, para ajudá-lo, né? A fazer o cimento, enfim, né? É um trabalhinho braçal. E o cara com quem ele combinou não foi e não tinha ninguém para fazer e a gente tinha que montar. Eu falei, Daniel, serei sua assistente, farei o que você me manda. Então, assim, eu fiz cimento, eu coloquei os tijolos, assim, tudo com a supervisão deles, né? botei a mão na massa literalmente mesmo e eu lembro, assim, que a gente se divertiu, deu trabalho para cacete, a gente se divertiu fazendo isso, então, assim, eu tenho um pouquinho de afeto especial por esse trabalho, por causa disso também, né? De eu ter me envolvido tanto de se ter marcado também a minha própria experiência dentro da curadoria como, assim, essa ideia da cura, do cuidado, né? do fazer o possível para que aquilo ali aconteça, né? E eu lembro que a gente trabalhando, então, tudo sujo, né? Assim, enfim, de terra e tal. O passo das artes nessa antiga sede, né? Lá no Butantã, era uma sede muito grande, geralmente, eles faziam duas exposições simultâneas e eu estava dividindo o espaço com uma exposição que é o Duplo Olhar, né? Que é a coleção do Sérgio Cavalho com a curadoria da Denise Matar. Sim, não vou fazer nenhuma no comentário pessoal em relação à Denise, mas, assim, o contraste era muito grande. Então, estava a Denise sentada na sua mesa com seu computador, laptop e dois montadores, ela dando ordem para os montadores. E eu, assim, eu lá toda suja, eu, Daniel, né? Assim, todos sujos, suados, assim, tendravos o dia mortos e ela na mesa não tinha um fio descabelado, né? E eu lembro, assim, dessa experiência de olhar aqui e falar assim, eu quero para onde é que eu estou agora, assim, claro, né? A gente aprende, né? Como a gente já falou, as lições de espaço e tal, de... a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, mas essa curadora que eu não quero esquecer disso, eu não quero esquecer disso na minha vida, não importa se um dia serei curadora da Bienal, sei lá o quê, não importa, sabe? Eu quero lembrar desse dia, sabe? Eu quero ainda ser essa pessoa, sabe? Eu quero, enfim, se precisar, estou eu varrendo, se precisar, estou eu limpando, se precisar, estou eu carregando tijolo e estou lá também, escrevendo com todo o cuidado, né? Com as questões mais conceituais, mais teóricas dos trabalhos, mas é isso, assim, para mim é é um lugar de início, né? E de guia também. Não, eu não sabia dessa outra exposição acontecer ao mesmo tempo, não, e acho interessante essa história porque poderia virar também um dado conceitual da obra, né? O Daniel só montar a obra se o curador da exposição montar sozinho com ele, né? Porque é isso, não é, não é, como você falou muito bem, não é criticando, mas são muitas maneiras simultâneas de fazer curadoria, né? E de ter relações também de trabalho com artistas, com instituições, etc. Para a gente também não achar que o único comportamento da curadoria ou a única estrutura possível de trabalho é a da exposição ao lado, né? Acho que tem, assim, tudo acontece simultaneamente, especialmente num país como o Brasil, né? Assim, que você tem cidades, como você acabou de falar, Porto Seguro, que mal tem um orçamento para as artes visuais, ou muito menos ainda para a arte contemporânea em comparação com São Paulo, né? Que é a cidade que tem dezenas de sesques e um estado que tem dezenas de sesques e que tem algo, né? Como o Passo das Artes, que é um edital super tradicional no Brasil para jovens artistas, né? Sempre, entre aspas, e jovens curadores, enfim. Então, acho que é bacana, assim. E é isso, né? É interessante como um trabalho que fala sobre escultura, instalação, fiscalidade, de questões que me parecem estar um pouco em tudo que você faz, né? É, e assim, acho que não é também romantizar uma precarização, né? Uma precariedade que a gente tem. Então, assim, é muito importante quando se pode, né? Ter uma equipe trabalhando junto, né? Então, mas, mas não dá também para a gente, para o lugar onde a gente atua, de querer que as coisas sigam sempre um determinado padrão, né? Ou que evoluam de um determinado modo, né? Claro que cada um também vai estabelecer a sua própria relação com o seu campo, eu gosto de botar a mão na massa, eu gosto de fazer parte desse processo, né? Então, para mim, isso é importante. É, outras pessoas não gostam, acho que isso é interessante pensar também, né? É uma questão que tem a ver com estruturas de trabalho, orçamento, grana, etc., mas também posturas assistenciais, né? Assim, acho que tem, na entrevista eu tenho aprendido isso, tem muitas curadoras, curadoras que não querem estar nesse lugar da montagem, né? Que enxergam, enfim, para muitos curadores, curadores, o ato dispositivo nem é necessário, né? A curadoria é uma outra coisa, então isso é bacana, né? Essa, e foi ótimo ouvir seu relato, assim, porque acho que tem muito desse, de um começo, né? Ocupa um lugar simbólico, assim, de certa maneira, né? Não, que bom, que bom. Ju, vou parar aqui, pronto, voltamos. Queria, claro, te agradecer um monte e, para terminar, eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, nas outras entrevistas que eu fiz, em algumas delas, né? Eu perguntei, no final, para os curadores e curadoras, que conselhos eles dariam para alguém que está começando na curadoria ou alguém que quer ser curador? Eu queria te fazer a pergunta oposta. Que conselho você não daria? O que você indicaria, na verdade, que vou falar melhor, o que você indicaria que um curador ou curadora nunca fizesse na sua prática e no seu percurso, entendeu? O que eu conciliaria que ele nunca fizesse? Nossa! É... É... Eu estou tendendo a responder isso me aproximando a pergunta que você fez aos outros, né? O que ele deveria fazer. Meu Deus! Que difícil, né? Porque, é... Para mim, assim, a coisa que é muito importante é falar... Ele deve sempre escutar, né? Assim, a atividade da escuta, né? Para mim, é muito importante. Então, é... O que eu acho que ele... O que eu acho que ele nunca deve fazer é... 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 agir como se tudo estivesse pré-determinado antes, né? Mas... É... Pré-determinado em termos de certezas, de verdades, mas também de planos e planejamentos, né? Então, não pré-determinar tudo, né? Ou, ao menos, estar aberto, né? A uma escuta, que é uma escuta do outro, mas também é uma... É um estar aberto ao imprevisto, ao improvável, né? Eu acho que é muito importante. Sim. Tá. Sim, sim, sim. Não. Ótimo. Ótimo. Ou seja, não é a curadoria como um processo mental que você controla tudo na planta, pra voltar lá pro seu exemplo, né? Exato. E sim, mas a curadoria como uma coisa mais fenomenológica mesmo, né? Que também tá aberto às surpresas da imagem, do trabalho, da coisa chegar e você, de repente, querer poder mudar tudo, né? De certa forma, né? Assim. É. É. Sim. Não, ótimo. Juliana, superobrigado pelo tempo, pela conversa. Enfim, a gente tem bastante intimidade, então faz qualquer conversa ser mais fácil nesse sentido. E é muito bom conviver e discutir e aprender e acho que é especialmente muito bom ver como toda essa sua experiência, né? Assim, internacional mesmo, digamos, existencial, te levou aí pra Universidade Federal do Sul da Bahia, onde você tá aí, né? Em Arraial da Ajuda, morando, trabalhando em Porto Seguro e ver também como que essa experiência tem fazido você entrar em diálogo com uma outra geração, né? Mais jovem, que vem de outros lugares, assim, e que tem outros interesses também. E como que, no caso, você me parece ter uma coisa que acho que é muito bonita, que é sempre muito multiplicadora, né? Então, acho que isso é muito bacana. Enfim, só desejo o melhor aí e que venham mais projetos e mais multiplicações entre diferentes lugares do mundo, do Brasil, enfim, etc. Então, enfim, te agradeço um monte. Queria falar também pra quem tá assistindo esse vídeo até aqui, agradecer por estar assistindo o canal. Queria dizer também que às vezes seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo e tem outros vídeos, outras entrevistas com outros curadores e curadores e que o canal se baseia nisso, né? Cada semana, toda quarta-feira, é publicada uma nova entrevista. Então, agradeço aí pela presença virtual do outro lado e convido você a assistir outros vídeos do canal. Então, a gente fica até a próxima. Obrigado.